Os 3 são aleatórios ou são equipes? Eu jogo com 3 aqui mesmo Eu jogo com 3? Eu sou aleatório aqui Os cara tá tudo dormindo Coisa Ah, o bebê aqui velho, o bebê Tem uns cara com nós aqui hein Beleza Eu morri foda-se Estava indo pra caralho Aí ó, não tem cara aí O outro lá O outro lá, ouvir Eu coloquei Eu tenho um suplice! Eu tenho suprimentos! I got supplies 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 E aí galera, fechou muito longe, vai ter que pegar um carro e bazar, bora lá. Tem um carro ali ó. Tá muito longe. Vou pegar um aqui da rua. Não, não. Será que tem esse o centro? Aqui está, João. Tem uma estrela aqui. Olha, vai, dois drops. Não corre não, vem na minha direção aqui Não tem carro aqui Cadê? Aqui no SW Achei um bugzinho aqui Pega, pô O 3 também tá com 1 Agora aperta Se o 3 tá com 1, então Vou pegar o 4 aqui Despega o 4 lá, mano Tô vazando já, tô com o 3, mano Tá com o 3, tem a bag Como é que é o God, mano? É o que tá aqui agora Também remarquei, mano E aí, 3, esquece de mim não, tá? Será que fechou a ponte ou não? Não, vamos trocar de carro aqui E aí, vem aqui E aí, vem aqui Tá com medo E aí, vem aqui Fala характер Sabe Não, tá aqui também pra frente Lá, lá na frente Olha o drop aí, olha o drop lá na frente de chamão Eu fiz quase que não ia ruxar Vem, já marquei mesmo Vou pegar esse morro Nossa, fechou bem mais longe ainda Pega a esquerda aqui, pega a esquerda aqui Pega os caras chegarem pra pegar os caras Pega os caras chegarem pra pegar os caras Tem o barco aqui, né? Pega os caras chegarem Pega os caras chegarem Pega os caras chegarem Pega os caras chegarem Tem o barco de sombra Tem o barco de sombra Não vai poder vazar, solta o Nascar Pegar o Nascar agora Brasil Pegar o Nascar Pega o Nascar Ele Ainda Pô, eu nem tava tomando um arroz de 10 Ele vai pegando Deixa ele ficar por causa de quem? Tem alguém aqui, mano Tô vendo O cara deixou alguém, mano, como é que faz o negócio aqui? Pega o 2 ali, ô... Tudo bom Exatamente O barco é Form up on me Form up on me Form up on me Form up on me Estão os caras aí hein Nossa precisa de uma mira urgente Os inimigos atrás Os caras já metem o peste Vamos lá Vamos lá Vamos lá O que é isso? Margot drop aí, para lá Carro aí, carro aí Pai, esse aí tomou bala de todo mundo Matei um Esse aí tomou tiro em O cara tava solo, isso aqui Falei que pegou drop, mano Tinha mira aí? Tem 4 Eu quero Pegamos 24 aqui Beleza Toma K Tem o que? Eu peço que é isso Ah, já tenho Caramba, é trifícil Não Essa aqui é a 3? Cadê a 4? Quanto isso aí? Mandei muita bala no cara Mano, tem um cara aqui, tomei um tiro Marca, mano Olha, ele tá vindo correndo lá, 265 Deixa eu ver Acredita As árvores Tá te mirando Acertei o fulano 355 Acertei Tá de AWP Ele tá fulagando. Ah, eu tô na fulana, cara. O cara tá de Alps. Eu vou nem brincar. Olha o cara deitado aqui. Troca, troca. Corta aqui, corta aqui. Tem mais um. Tá na árvore aí, ó. Só a frente, ó. Já levei, já levei. Cuidado. Encoste, cuidado aí, mano. Eu quero ver um de quatro aqui. Traz de mim, eu tô tomando. Filho, encosta. Cuidado. Eu vou voltar aí, tá vendo? Não sei. Tem que ir ao trás. Tem que ir ao lado. Tem que ir ao lado. Eu, eu peguei. Ah, agora sim. Eu quero a mira mais um mesmo. O mano que eu matei lá tem uma mira boa. Ele acertou eu de longe. Peraí, 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 peraí. 145. Peraí. Ele é de jeito, mano. No morro? Ele tá no morro lá? Ele tá brilhando ali, ó. Onde que ele tá? Ah, tô vendo. Certo. 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 Peguei kit só. Tá precisando de dois. Ah, tinha só kit. Bombar, gente. Que a safe tá... Ah, não. Ainda não. Pegou o M24 lá, o velho. Peguei, peguei. Só esqueci o pin estendido. Peraí, tipo, peguei esse bug. Vou pegar o bug e vou buscar um lugar pra subir. Peraí, deuço. Peguei, Edin. Certo. Tô avançando, bora avançando, vai ver as casas ali. Ou morre sei lá. Vai ficar as casas lá com o Mark. Certo. E o 3B-24, o monguinho pegou E o 3? Ó o mano ali ó Vamos voltar? Vamos pegar isso? Parabéns, parabéns Eu acho que é bom Calma aí que eu tô indo junto, calma aí Eu acho que é 2 Ah mano, eu tô atrasando velho Filha da puta, eu tô com uma bomba em mim Tinha mais um Não tinha? É só esse aí Não, só esse Eu acho que não Acho que é só esse Já era Caralho, o rombado tô com uma bomba em mim antes de morrer ainda Cara, cagou tudo, mas que viu o carrinho passando É só que eu tô tiradinho aqui Dei uma travadinha aqui Deixa eu ser preso E o ato na fonte Lá nas casas Deve ter cara Tem cara? Deve ter, deve ter Tem, tem Tem Que lado, chico Não tô vendo, na casa verde você disse? Ah lá no carro, lá no carro Deve ter dois caras então Deve ter dois caras então De dois caras assim Também Deve ter um carro Cadê? Não te quedando, não te quedando Não mata quem, não mata quem Não escreve quem Boa, boa Nossa, na moitinha Eu vou começar a acreditar mais no meu fone Não tem como Checar um de vocês pra mim É dois drops ali velho É dois drops ali Deve ter uma cabeça É ali É ali Que os caras devem tá Olha O cara tinha uma 8x O cara não vai me perguntar Hum Oh, mas 6x o cara tem aí hein É de boa de mira Ele deve tá deitado hein, você cobre aí mano Cara, dois drops ali mesmo Sim, dois drops Um do lado do outro Quem tá ali perto ali tá é fullzão Quem tá ali perto ali tá é fullzão Opa Deixa eu dar uma olhada ali Opa Deixa eu dar uma olhada ali É caixão É caixão Morreu no drop Tá travando aqui O cara quase tá travando assim Pode saber carro vindo Pode saber carro vindo Pode saber carro vindo Pode saber carro vindo Não pode saber carro vindo Como eu ainda não sei o cara Tem algo aqui Tá ficando perto agora hein mano Agora hein Tem 6 cara na tela só O inimigo está em frente, em frente! Já é, eles vão morrer pelo bagulho, um vai ajudar o outro lá! Nós também vamos morrer pelo bagulho, vambora, vambora! Vambora, vambora! Vambora, vambora! Não vai morrer não! Já era! Nocauteou, já era! Pronto, nós já estamos aceitos aqui! Panela do cara agora! Oh, fechou em nós de novo, hein! Mano, mano! Espera! Não vai ir lá merda nenhuma, pai! Fechou em nós! Tomou mais de alto, hein! Ali, o carro vindo, carro vindo, carro vindo! Aham! Foi pra casa, foi pra casa, foi pra casa! Não! Passou! Relaxa, relaxa! Eita, porra! Mentira! Mata, mata, mata! Matei! Nossa, eu só miguei que caralho, hein! Mini é uma bota! Vocês tiraram sangue pra caramba, só dei um tirinho! Então, eu dei três, né! Parece mexeu em todas as balas minhas, vai tomar no cu! Pô, falta dois, hein! Falta dois! Bom, o último é na panela! Vamos lá nas casas! Olha lá, já achei já! Marca, mano! Marca aí! Enemies atrás! Enemies atrás! Enemies atrás! Enemies atrás! Não vejo! Tô vendo o drop, o rumo do drop, mas não tô vendo os caras! Vamos atrapalhar com esses caras aí também! Porra, eu morri! Olha os team lá, hein! Vamo andar junto, gente! Vamo andar junto! Estou naquela casa lá, tenho certeza! Tem um carro lá? Estou na primeira casa e não vi ninguém! Nós tava assando, mas cuidado com as costas, hein, mano! Não tá na casa não, mano! Não tá na casa não, mano! Tá não? Não dá pra ouvir nada aí não? Não dá pra ouvir! Até agora não! Então vamo nós ficar nessa casa aí! Não! Vamo ver onde vai fechar, se ele tá fechando! Acabar fechar ali no meio! Vou entrar na casa que tem um carro aqui agora! Tá deitado aqui, mano! Tem um na rua aqui também! Ó! Fechou no meio! Só mais um! Só mais um! Um! Ah, não! Ele tá aí atrás! Que sacanagem! Cadê ele? Eu tinha que limpo! Falei que ele tinha! Tem em cima da casa? Aham! Deitado, mirado na porta! Que casa que é? Aí, aí, aí! Casa! Aqui ó! Levantar agora! Ganhamos! E aí? Último na granada! Nunca vai comer que realmente false aованga Não! Opa! Vamos! Obrigado.